O Varzim de Calção Negro marcou logo aos 7 minutos num bom lançamento de Miranda pela direita. Miranda foi até próximo da linha de fundo, centrou e a defesa do Rio Ave, que havia sido deslocada para a zona da jogada, descurou a marcação a Vata, que sem dificuldade fez o golo. A partir daí, o Rio Ave tentou pressionar mais, mas raramente conseguiu a eficácia necessária para ultrapassar o último reduto varzinista, que marcou muito bem os homens mais perigosos da dianteira vila condense. Situações de golo não pode dizer-se que tenha havido. Contudo, aos 28 minutos, o Varzim, numa jogada semelhante à do golo, perdeu o novo ensejo e próximo do final foi ao Rio Ave, que pertenceu à perdida. Álvaro desce pela esquerda e à boca da baliza não houve ninguém para concretizar. No segundo tempo, o cariz do jogo não se alterou e ambas as formações mantiveram um elevado índice de agressividade competitiva. O Rio Ave entrou a pressionar e logo aos 50 minutos o perigo rondou a baliza de Lúcio. Ao 63, Lúcio marcou presença com uma excelente intervenção, respondendo da melhor forma a um belo remate de Chico Faria. A partir desse momento, o Varzim cresceu e o perigo voltou a rondar a baliza de Figueiredo, mas o resultado não se alterou. Um zero para o Varzim num excelente encontro de campeonato. Figueiredo